É isso aí galera, nós temos aqui presente no Estúdio Xtreme com a presença ilustre, ela, a primeira musa LGBT DNA, geléia. Fala galera, canal RTF e hoje aqui com participação da fera, Rafael Paz, fazia tempo que ele não aparecia, então tá aqui o cara... Errou mais uma, aí garoto, galera hoje vamos passar uma combinação de boxe, combinação bem simples, se você tá treinando aí, a galera pede bastante nos comentários, continuem pedindo, mandem suas dicas, suas sugestões, o que vocês querem ver, qual conteúdo vocês querem assistir aqui no canal RTF, combinação, desafio de canelada, o geléia já tá aqui pra fazer o desafio de canelada, quem não lembra do geléia, o Felipe talvez bote um insert aqui do vídeo com o geléia, não! Bota o geléia lá, só pra dar uma mostrada, ele já tá aqui pronto pra fazer a revanche, ele quer revanche, ele quer mais, a gente vai fazer, beleza galera, segue aí a sequência então, então pessoal, eu vou fazer a combinação com o Rafael aqui, tá, o intuito é trabalhar velocidade, agilidade, coordenação motora, assim como são os treinos de manopla, tá, então eu vou trabalhar aqui com ele aqui ó, primeiro golpe, jogou o jab, tá, de primeiro golpe a gente vai jogar um contra-ataque nele, vamos supor que jogou, pum, e o colega já contra-golpeou, então ele jogou o jab, pendulou, e ele continuou um, dois, jogou dois jabs no segundo ponto, jogou um, um, dois, tá, jogou lá a primeira parte então, jogou o primeiro jab, mantendo o controle, esquivou, e jogou dois jabs, dois golpes linha reta, jogou o jab dele, pendulou, jogou dois jabs de novo, mantendo a postura, então jogou lá, jab, pendulou, um, dois, daqui agora ele vai vir com o direto dele, jogou lá, direto, jogou lá, jab, pendulou, double jab, direto, de novo, jab, pendulou, double jab, direto, um pouquinho mais rápido agora Rafa, um pouquinho mais, esse pêndulo aqui eu vou jogar aqui ó, na altura do, fica normal, fica normal, aqui na altura da orelha do Rafa, aqui tá, então passei do ombro, ele tem que ir pra trabalhar, eu não posso ajudar o coleguinha a jogar, ó, jab direto, e jogar o pêndulo pra ele, que ele não precisa se agachar, não vai ter noção do golpe, então eu tenho que jogar realmente como se eu quisesse acertar ele, aí então eu joguei lá, jab, perdão, vai, isso, foi, agora na segunda parte, terceira né, jab, pendulou, double jab, direto, olha essa minha mão aqui de cá, contra-golpeou ele lá ó, e ele vai sair, fugiu, ele saiu fazendo esquiva, longitudinal, ele saiu do meu raio de alcance, ó, de novo lá, jab, pêndulo, double jab, direto, olha só, contra-golpe, e ele sai, já seja o golpe que eu jogar aqui cruzado, ou o meu jab aqui, não vai alcançar, ele fugiu, pegou o embalo, e ele vai vir com o embalo de lá com o direto dele de volta, ó, foi, direto, então vamos lá de novo, jab, pêndulo, double jab, direto, saiu, saiu, direto, aqui ele vai complementar essa pegada aqui, como ele acabou de chegar, direto, cruzado, direto de novo, vai sair, um, dois, três, direto, cruza, direto, então foi lá, jab, pêndulo, double jab, direto, sai, direto, cruza, direto, essa é a primeira parte, você já pode treinar um bom tempo nessa daí, vamos lá, opa, agora, eu vou repetir só a última parte, ele acabou de ser aqui, ó, deu o último direto dele, direto, sai, direto, cruza, direto, eu posso emendar a mesma coisa aqui, ó, então eu vou lá, jab, pêndulo, double jab, direto, sai, direto, cruza, direto, sai de novo, upper, cruza, direto, não é a mesma coisa, é que eu tinha me esquecido já como eu tinha feito, que burro, então vamos voltar lá pro comecinho, ó, pessoal, jab, primeiro golpe longo, medindo a distância, contra golpe do adversário, double jab, estabilizando a posição dele, direto, golpe contundente, contra golpe do adversário, ele fez a esquiva longitudinal, fugiu, direto, cruza, direto, contra golpe do adversário, ele caiu pra dentro, agora você tem que cair pra dentro, Rafa, um pouquinho pra dentro, isso, pra encurtar, então vamos lá de novo, quando você cair, ó, vem cá, me joga o teu jab aqui na testa aqui, ó, essa é a longitudinal, no caso, né, eu tenho que cair aqui, ó, pum, essa perna, ela vai aqui, ó, reto pra frente, ó, pum, tá, tá, isso aí, então vamos lá de novo, ó, jab, pêndulo, double jab, direto, saiu, direto, cruza, direto, agora tu vai dar um passinho aqui, ó, pum, saiu do meu golpe aqui, ó, tu tá ali, tu tá ali, né, direto, né, e agora eu vou te golpear lá, ó, pum, e agora tá curto, isso aí, ó, tu vai jogar o upper, cruza, direto, e assim acaba a nossa sequência, então chegou lá de novo, então desde o comecinho, devagarinho, jab, pêndulo, double jab, direto, sai, direto, cruza, direto, vem pra dentro, e, upper, cruza, direto, de novo, jab, opa, desculpa, ó lá, jab, pêndulo, double jab, direto, sai, direto, cruza, direto, vem, um, dois, três, isso aí, lembrando que tem esquivas longitudinais, né, onde eu vou pra frente ou pra trás, e esquivas laterais, que você vai com um lado pro outro, pêndulo, enfim, tem os, os, os cardsinho que o Felipe vai colocar aqui em algum canto na tela, que não é mais o Felipe, né, dureza, vamos lá, então, errei, foi, isso, eu que vacilei, vai, vai, vai de novo, e, opa, vai, de novo, de novo, isso, beleza galera, combinação bem simples, tá, não acho que não tem muito mistério, falando parte a parte, vai treinando, vai acrescentando, e você vai conseguir desenvolver ela com facilidade aí na sua academia ou na sua casa, eu vou ficando por aqui, agradecer a presença do Rafael, que tá suando, porque aqui tá quente pra caramba, galera, por hoje é só, e até a próxima.